Quem não tem medo de perder uma pessoa querida? A morte é uma das situações mais difíceis que a vida pode trazer. Por isso, é indispensável saber passar pelas fases do luto, para que a gente consiga seguir adiante. Mas que fases são essas? É possível superar o luto? Tem dúvidas? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. A nossa convidada de hoje é Glaucia Flores, psicóloga especialista em psico-oncologia e em luto. É um prazer recebê-la. Olá, Lilian. Obrigada pelo convite. E estar aqui no Saiba Mais é muito importante para levar esses esclarecimentos sobre esse tema para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Glaucia, o que seria o luto? Então, o luto é um processo de elaboração que se dá logo após a perda, o rompimento de vínculos afetivos. Não necessariamente a morte de uma pessoa. Aqui hoje a gente vai falar da morte de um ente querido. Mas o rompimento de um vínculo, ele gera esse processo de luto. E esse vínculo pode ser esse rompimento, um divórcio, uma aposentadoria, a perda de um animal de estimação. Até mesmo um emprego. Um emprego. Então, qualquer rompimento de um vínculo significativo, ele gera o desabrochar, então, do processo de luto. E geralmente ele vem acompanhado de uma série de sentimentos. Sim. Sentimentos de tristeza, de desamparo, de desesperança, sintomas de ansiedade, muitas vezes, às vezes, culpa, às vezes, remorso. Então, é uma gama de sentimentos muito grande. E cada um, às vezes, vai sentir também de uma forma, né? É importante que a gente diga que luto, ele é muito individual. Ninguém vai sentir da mesma forma. Não tem uma receita, né? Para esse vazio. Não tem receita, né? Os sintomas, né? Os sentimentos, eles são muito comuns, mas, às vezes, é muito particular também de cada pessoa. E isso reflete em sintomas físicos. Também, né? É muito comum a gente ver, principalmente, às vezes, no início, né? No momento de impacto. Às vezes, é dor de cabeça, náuseas, vômitos, né? Sintomas mesmo de taquicardia, palpitação. Então, acarreta também alterações a nível físico mesmo. Às vezes, a pessoa não quer nem comer, né? Quando a gente está muito triste, a gente perde o apetite. Alterações do apetite. Perde a alegria da vida. Alterações no sono também, insônia. Então, ele gera muita mudança, né? No organismo da pessoa, no ser, enfim, no ser total dela. E é mesmo necessário passar por esse processo doloroso? Por que temos essa situação? Então, é inevitável, né? Passar por essa situação de luto quando ocorre uma perda. E é importante que seja vivenciado, né? Esse processo é o que ele vai, que ele vai nos, o que a gente vai fazer com que consiga se restabelecer novamente, né? Se reorganizar novamente para continuar vivendo além da perda, né? Conseguir encontrar novos sentidos, né? Aprender a viver com a ausência da pessoa que partiu, né? Quais são as fases do luto e que aprendizado cada uma delas tem para a gente? Sim. Então, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar que existem aquelas famosas cinco fases, né? De negação, de raiva, barganha, depressão e aceitação. Existem outros autores também, né? E estudiosos que trabalham com outros conceitos também, né? De entorpecimento, de busca pelo outro, de revolta, de desorganização. Mas, basicamente, né? Assim, para entender, o momento de negação, né? Ele seria aquele momento de impacto, né? Que pode durar, às vezes, horas ou semanas, né? É o momento que a pessoa ainda não acredita naquilo e tenta, de alguma forma, negar, né? A informação, a perda, ela é muito forte, causa uma dor muito profunda, né? E, às vezes, a pessoa precisa de um tempo para conseguir assimilar que realmente perdeu a pessoa e ela não volta mais, né? Aí passa-se... É importante também, né, Lilian, falar que essas fases, né? Elas não têm uma ordem, né? Não são lineares, né? Não são lineares. Não precisa, necessariamente, passar por todas elas. Não, tem pessoas que passam por uma, por duas, por todas, às vezes, né? Mas, por alguma, normalmente, se passa, né? A barganha, né? Quando se tenta, às vezes, negociar, né? E conversar, às vezes, com Deus ou com, né? De alguma forma, depois que ela partir, que eu partir, eu ainda vou reencontrar. De alguma forma, ela tenta ainda mudar aquela situação que está, né? Desconfortável e causando sofrimento, né? Fazer uma troca, né? Uma negociação, realmente. É, como se estiver tentando negociar de algum jeito, né? A depressão. A depressão, é importante também colocar, né? Que não é aquela depressão clínica, né? Igual às outras depressões que a gente pode ter, né? No dia a dia. No dia a dia, né? Que é uma doença clinicamente diagnosticada. A depressão no luto, ela é um processo, né? É uma tristeza muito profunda, é uma dor profunda, né? Também necessária, né? Que vai ser sentida, né? E a partir dessa dor também, né? E do elaborar essa dor, vai se conseguir, muitas vezes, passar para o próximo estágio, que é aceitar, né? De alguma forma, que realmente não tem volta, né? E que a pessoa vai precisar se reorganizar, né? Para continuar, conseguir continuar vivendo sua vida. Só lembrando da segunda fase, que é da raiva, como seria? A raiva, exatamente. Esqueci da raiva. É que ninguém quer ter raiva, né? A raiva, ela é aquele momento de não acredito, né? De se revoltar, às vezes, contra Deus, contra as pessoas. Culpar alguém, né? Culpar alguém, né? A raiva também, ela é muito comum, não é? Bom, a nossa primeira participação foi de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Sou José Ivane, moro em Santa Tereza, região serrana do Estado do Espírito Santo e minha dúvida é a seguinte. Quando a família perde alguém por conta de atos inconsequentes de outra pessoa, como em acidentes e assassinatos, o sentimento da raiva costuma ficar evidente. Como superar isso? Esse tipo de luto, né? Causado por acidente, assassinato, de forma brusca, né? Inesperada, ele tende a ser mais difícil também de elaboração, né? Porque não se esperava, né? De forma alguma que aquilo acontecesse. É um luto diferente, né? Essas mortes súbitas. É um luto que pode se tornar... A gente considera o luto como normal, saudável e aquele que pode vir a complicar, que a gente chama de luto complicado. Então, quem passa por esse tipo de perda, né? Tem que ter muito cuidado, né? E atenção para não se tornar a virar um luto complicado, né? Que seria aquele luto que ao invés do luto normal que a pessoa vai elaborando e conseguindo sair dele, conseguindo voltar para a vida de alguma forma. Nesse tipo de luto, às vezes, a pessoa fica estagnada, né? Ela não evolui, ela não melhora. Muitas vezes, vai piorando, né? Então, é muito importante ficar bem atento a isso. E quando a pessoa já está enferma e a gente já meio que se preparando para a morte e isso realmente ocorre, é verdade que a família, ela vivencia o luto nesse processo? Ela já está no preparo? Sim. Por exemplo, em casos de doenças crônicas, por exemplo, um câncer, né? Que a pessoa já vem de um longo processo de adoecimento, muitas vezes, né? Ou outras doenças, enfim, né? Que já vem de um longo processo. É natural, às vezes, né? Quando as pessoas irem se preparando de alguma forma, né? Que a possibilidade de perda, né? Ela é aventada, né? Assim, para aquelas pessoas. E de alguma forma, elas se preparam. Mas isso não significa que no momento que a morte ocorre, ela não sinta, né? No momento da morte, ela vai sentir com a mesma intensidade, né? Porque é um momento único mesmo e muito intenso. Agora temos a pergunta do Carlos Marques, de Itaboraí, Rio de Janeiro. De que maneira nós podemos enfrentar essa situação não apenas como mais uma morte que acontece em nossas vidas, mas, sobretudo, levando em consideração os valores que nós temos. De que maneira esses valores podem nos ajudar a encarar a morte de um parente? O luto, né? A perda de alguém, ela sempre vai ser significativa e sempre vai trazer dor, né? E esses valores que eu imagino que ele está se referindo possam ser a questão da espiritualidade, de crenças que a pessoa tenha, né? Isso tudo pode ajudar, sim, né? O que ela já vivenciou na vida, o percurso que ela já teve, o que ela acredita, né? E o apoio também das pessoas é fundamental, né? E sem dúvida, a espiritualidade, independente da religião que for, ela ajuda muito nesse momento. Uma emissora da Rede Nacional de Rádio nos enviou a dúvida a seguir pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Eu sou Levi Almeida da Rádio Sorocaba FM da cidade de Sorocaba, São Paulo. Retomando essa questão, né? De como superar. Há palavras? Não há palavras, né? O importante é a pessoa se sentir acolhida e ter um espaço para poder falar. Nesse momento de perda, de luto, né? A maior necessidade daquele que está passando por esse processo é de falar, né? É de encontrar alguém que o escute. E muitas vezes, com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo um pouquinho essa capacidade, né? E a paciência, às vezes, com aquele que está sofrendo. Então, às vezes, as palavras são desnecessárias. Às vezes, só a presença, um ouvido. Ou mesmo um carinho. Às vezes, a pessoa não quer nem falar também nada, né? E se mostrar ali. Eu estou aqui para o que você precisar. Conte comigo. Porque, às vezes, a gente até fala coisas que nem deveria, né? Nesse momento, no intuito óbvio de ajudar. Mas o principal é a presença, o estar junto, o acolhimento, o ouvir o outro, né? Isso é fundamental. Não tem uma receita, né? Vou falar isso, isso e aquilo. Não, né? A pessoa saber que tem outras pessoas que a amam que vão estar com ela. realmente, que ela não está sozinha nisso, né? Que possa dividir esse sofrimento com alguém. Agora, o momento do enterro, que é um momento bem complicado, né? Sim. É preciso realmente ir para esse ritual? Então, os rituais, eles são importantes, né? Eles estabelecem um marco. É como se concretizasse a perda, né? De alguma... Tem pessoas que vão preferir não passar, né? Mas a maioria, muitas vezes, prefere porque também é uma forma de despedida, né? E os rituais, eles marcam. Tanto os rituais felizes, quando a gente comemora casamento, aniversários, também são um marco de passagem, né? O funeral, o enterro, o velório, também é um marco, né? De passagem também para um outro tipo de vida sem aquela pessoa. E é um momento que se pode se despedir, né? Então, sem dúvida, ele é muito importante também. Glaucia, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, né? E quem quiser mais informações pode acessar o site do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Regional e também, né? No Rio de Janeiro temos o Instituto Entre Laços que também presta um serviço muito, muito importante que tem grupos de apoio gratuitos. Então, é só buscar também o Entre Laços no Rio, o site, né? E obter mais informações. Obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Até a próxima. Música